bora bora vai dar merda vai dar merda nao e se não der e se der e se não der merda mas se der merda nós ta na merda junto bora vai dar merda nao dizer você que vai dar gola com o fim não vai dar merda nao vai dar merda se der merda a gente ta na merda junto a gente é amigo pra isso pra se lascar juntos vai dar merda pode ser que der merda mas bora a gente só vai descobrir se vai que eu falo a merda a merda a merda